Música Parroquia Maria Auxiliadora Comoro Hala um missa agradecimento para o aniversário no celebra festa Nossa Senhora Maria Auxiliadora Terça semana né, Parroquia Maria Auxiliadora Comoro celebra festa Nossa Senhora Auxiliadora Hala um missa nebe presidiusi arsebispo metropolita dili dong Virgilio Dukarmuda Silva SDB Ia umili arsebispo dong Virgilio Hateten Sarani Katolikai Timor Leste Balung haluhahala orasang Ia tempuh lorong hokalan Ia ngkuli lorong Santano Santo Sirenian Tambah unidadi ia familia hahumihis Mbak Dadauk Vambak Tereza Hala umbilio ia ser Domingo Domingo ia faltaria Igreja sere que tem aqui Sarani Batada Sarani Beto P5 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 Saldana Bateta Ia nova Ba Statuei de adeve Statuei anua Ia puna ou boto Ia coitareca Ia ta Ia niyha Paratoria E peri Ia Vai Bá Maluk Kala Senhora Bá Maluk Malen Kala O autor está na verdade, mas não se lembra. O autor está na verdade. O autor está na verdade. Mas a família está na verdade. Sempre a família tem a verdade. A família está na verdade. a Italiha era uma ramada toda que tinha a baracadinha, então estava no fato do morado, mas mesmo vencendo. Aí lá, vocês dois teixam que iam Bayrita Sarai, mais vencendo da Batrita Sarai, vencendo a família menina do aglomófico e deほ toi. Mas eu toi com o fato do Bayrita Sarai, lá com o cheiro mínimo da sua mala e reprevia, mas tinha que ter muita manta ali. Teve como um edifico que não vai dar minuto um homem. Atua reza, ele bingula. Lalu, atuando o Caipa, Ibu, me lana-lana-lana-lana-lana-lana-lana-lana-lana-lana-lana-lana-lana-lana-lana-lana-lana. Anessa, dia um puan-lana-lana-lana-lana-lana-lana-lana-lana-lana-lana-lana-lana-lana. Pelo amor, Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe. E a celebração da Senhora Auxiliadora, Paroquia Maria Auxiliadora como homos, eu quero agradecer para o Paroquia Aniversário. Deus te abençoe, Deus te abençoe.